Nesse vídeo sobre a rede social Blue Sky, você vai aprender a definir os idiomas exibidos no feed. Abra o aplicativo, toque nesse ícone, configurações, idiomas, e em idiomas do conteúdo, você vai selecionar quais idiomas você deseja ver nos seus feeds. Se não selecionar nenhum, todos serão exibidos. Então, toque em selecionar idiomas e ative aqueles que você quiser. Aqui eu vou deixar ativado o mais comum, que é português. Agora toque em feito. E veja que ele passou ao idioma português. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!